O número de mortes causadas pelos bombardeios israelenses em Gaza já atingiu 1.417, com cerca de 6.268 feridos, segundo informou nesta quinta-feira o Ministério da Saúde local, enquanto o número de mortos em Israel pelo ataque da Organização Islâmica Hamas no último sábado permanece até o momento em torno de 1.300. A estas 1.300 mortes em Israel, somam-se um total de 3.268 feridos hospitalizados, dos quais 28 estão em estado crítico, 348 em estado grave e 581 em estado moderado, segundo os últimos dados do Ministério da Saúde israelense. Do lado de Gaza, além dos 1.417 mortos, muitos deles civis, há 6.268 feridos de vários graus, bem como 31 mortos na Cisjordânia, além de cerca de 600 feridos. Entre os mortos em Gaza estão 10 membros das equipes de saúde, de acordo com o Ministério, segundo o qual o número de mortos inclui 447 crianças e 248 mulheres. Ao saldo de ambos os lados, somam-se cerca de mil mortos entre os milicianos do Hamas, que tombaram em combate contra as forças de segurança em território israelense, onde ainda ocorrem batalhas esporádicas, com cinco milicianos mortos ontem. Ainda não se sabe nada sobre o destino dos raptados pelo Hamas e levados para Gaza como reféns, que podem chegar a cerca de 200 pessoas, segundo algumas estimativas israelenses.